Rafael, ao final dessa 13ª rodada, o Atlético, que é colocado como um dos postulantes ao título, já tem 8 de diferença para o Palmeiras. É uma diferença que já acende um sinal de alerta, já preocupa com relação à regularidade que o Palmeiras vem apresentando na competição, por mais que ainda tenha dois confrontos diretos com o próprio líder do Campeonato Brasileiro, mas eu falo em termos de pontos e em termos de atuação dos dois times, comparando, você acha que o Atlético precisa de um passo a mais ainda no Brasileiro? Acho que precisa, acho que o Palmeiras é a equipe mais regular no momento. Esses 8 pontos preocupam porque, além de ter os dois jogos de confronto direto, o Campeonato vai passando. Então a gente tem que conseguir uma regularidade boa para quando a gente chegar contra o Palmeiras, a diferença ter caído e a gente confrontar com ele direto. Então o nosso objetivo é esse, nosso objetivo na conversa que a gente teve aqui era vencer o Figueirense, mas durante o jogo teve as coisas que não foram ao nosso favor. Mas procurar ter uma regularidade, eu acho que só é campeão quem consegue vitória fora de casa, dentro de casa e fora de casa principalmente, então é procurar essa regularidade dentro do nosso próprio elenco, para os jogadores que estão voltando agora, também vai nos ajudar muito para a gente conseguir chegar lá em cima. Rafael, o Michael Suel foi regularizado, passa a ser uma opção para o jogo contra o Flamengo, depende da comissão técnica. O que você acha que a volta dele agrega para o elenco? Agrega muito, o Michael é um cara que, dispensa comentários a qualidade do Michael, eu até conversei com ele, que no momento que ele estava, no melhor momento dele no Atlético, ele foi embora, teve a negociação dele. É um cara que eu gosto muito de jogar do lado, porque é muito inteligente para jogar, além de ser muito rápido, ele é jogador rápido e que pensa muito. Então é um cara que vai nos ajudar muito, jogando pelas pontas, porque é um cara que já mostrou a qualidade dele. Rafael, você falou da necessidade de vencer também fora de casa, e o Atlético nesse campeonato já algumas vezes saiu na frente jogando como visitante, acabou sofrendo um empate. O que você acha que está faltando nesses jogos fora de casa? É manter a intensidade, é tentar definir o jogo quanto antes, ou manter a concentração para que o Atlético possa começar a vencer também como visitante? Eu acho que além de você se manter organizado, você tem que matar o jogo. jogando fora de casa, você com placar muito curto é muito difícil de segurar o jogo, porque as equipes vêm para cima, então é procurar fazer o que o Grêmio fez aqui no Independência contra a gente, quando matou o jogo logo no primeiro tempo, depois jogou tranquilo. Então é conseguir ter essa inteligência, ter muita calma, jogar fechadinho, para a gente, quando a gente sair, para a gente marcar e matar o jogo. Rafael, nos últimos cinco jogos, quatro vitórias e um empate. Voltar numa semana importante, um clássico contra o Flamengo, no domingo, e nesta sequência positiva que o Atlético está, é melhor ainda? Com certeza. Todos os jogadores gostam de jogar grande clássico, eu também sou assim, eu quero jogar. Eu até estava conversando com os médicos, que minha vontade já era jogar contra o Figueirense, mas, por precaução, eles preferiram que eu voltasse, pegasse um pouquinho de ritmo de jogo, que eu fiquei uma semana, dez dias fora. Então é um jogo que todo mundo quer jogar, então é a motivação a mais, se preparar durante a semana para a gente fazer um bom jogo e conseguir a vitória. Rafael, o Atlético vai ser o time que mais jogou nesse horário, das 11 horas, é o quarto jogo já, jogar jogo nesse horário, que talvez não seja o melhor, sempre no final da tarde, quem sabe, deve ser o preferido dos jogadores. Você tem alguma coisa contra? Você acha que é um exagero estar jogando mais que os outros times nesse horário? Como que você avalia? Na minha opinião, sim. Eu acho que todas as equipes teriam que jogar números de jogos iguais nesse horário. É um horário que é difícil de jogar, pelo fato de você ter que acordar às vezes sete horas da manhã, sete e meia, às vezes você não está com fome, você tem que comer. Então é um horário que, se é uma regra do Brasileirão, eu acho que todas as equipes teriam que jogar, não sei, dois, três jogos. Então hoje o Atlético já jogou quatro jogos assim. É difícil, mas não podemos nos esconder atrás disso. É procurar fazer um bom jogo, independente do horário. A gente sabe que é um campo, contra o Flamengo, é um campo neutro. Não tem, o Flamengo às vezes joga lá, então vai estar tudo igual. Então vai fazer um bom jogo lá nesse horário para conseguir a vitória. Rafael, boa parte dos concorrentes do Atlético vão jogar no meio de semana por Copa do Brasil, por Copa Libertadores. O Atlético vai ter essa semana livre. Que tipo de vantagem você acha que o time pode ter nesse momento do campeonato? E que tipo de aspecto diferente a gente pode enxergar no time com essa semana a mais de treinamento? Acredito que o descanso para os jogadores que vêm jogando quarta, domingo, quarta, domingo, é importante. Eu acho que para o Marcelo também ter uma semana livre para trabalhar, para botar a equipe com a cara dele. Jogadores que estão voltando também de lesão, terem uma semana a mais para recuperar. Então acho que essa semana caiu, caiu numa boa hora pelo fato de estarmos jogando sempre duas vezes na semana. E o treinador também tem um tempo livre para ele, para ele escalar o time que ele quer, treinar bolas paradas, porque praticamente não tivemos tempo ainda de treinar assim, porque os treinamentos são mais dentro do jogo, né? Porque a gente consegue ajeitar. Então é uma semana que caiu bem para todo mundo. Obrigado.